Música Daqui a pouco a gente tenta pegar uma informação mais precisa do médico do Corinthians Olha o lançamento, subiu bem pra tirar o zagueiro, mas a bola é do Corinthians Tá chegando aqui no Jadson, levantou lá do outro lado Badir para a ponte, olha a bola pro Elias, entra bem ali, tocou pro Wagner, voltou pra ele No primeiro momento ele finaliza, o goleiro defende, a bola voltou pro pé direito do Wagner Love Olha a transição da equipe catarinense, esse é o Edson Ratinho, bate O começo pra equipe do Corinthians com o Wagner, subiu o Diego, a bola foi desviada Renato Augusto, sombrou pro Wagner Ele tocou pro Renato Augusto, se posicionou, recebeu, se livrou, Elias Olha a briga que tá ali na meia lua GOOOOOOOL É do Corinthians, Malcom 38 minutos de jogo em Itaquera A briga tava, olha, na meia lua, dá uma olhada como é que foi a batalha ali, ó E a bola sobrou pro Balcom Tira do goleiro pra fazer 1x0 para o Corinthians O William Outra vez ali o Edgar Fernando Viana Levantou pro Edgar, lance bom, tirou do Cássio Olha aí, William Belíssima jogada E o Felipe no último Ralf, bola bateu no Mário Sérgio Renato Augusto, agora bola pro Malcom Se levanta a torcida do Corinthians O Malcom escapou do primeiro Tocou pra trás, pro Jadson Agora GOOOOOOOL O Wendel Aos 12 minutos do segundo tempo Primeiro o Jadson Depois o Wendel E bola na rede O Corinthians faz o segundo O Jadson bate, a bola volta O Wendel pega de primeira, ela entra no cantinho O Corinthians faz 2x0 no Joinville E o Wendel com a participação hoje Na parte ofensiva muito grande Ele que tomou conta do setor Depois da saída do Fábio Santos Bola pra área Desvio do zagueiro Domingues E ele Descanteio pro Corinthians Mais um Subiu Christian Wagner Love Christian Renato Augusto Mandou a bola pro Wagner Love Chegou Bapel GOOOOOOOL É do Corinthians É do Wagner Love 43 minutos do segundo tempo Que bola do Renato Augusto Ali do meio do campo Pra corrida do Wagner Love Ele chegou Acreditou Tirou do goleiro Corinthians faz 3x0 no Joinville Aqui em Itaquera Não desperdiçou essa belíssima bola Que o Renato Augusto Deu pra ele Com muita frieza agora Inteligência no contrapé do goleiro A perna esquerda Bate cruzado Sacrementa a vitória E a liderança do Corinthians no brasileiro Jota O que é o Renato Augusto 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 O que é o Renato Augusto